Olá, você conhece alguém que tem um grande potencial, que parece ter tudo para construir uma vida extraordinária, mas que no lugar de estar construindo essa vida, vive numa passividade e por vezes tendo atitudes, que no lugar de levar a sua vida para a excelência, coloca ela na lama? Alguém próximo às vezes da sua família, que você gostaria de ver essa pessoa brilhando, dessa pessoa produzindo, dessa pessoa crescendo, mas parece que essa pessoa não quer nada com nada? Parece que simplesmente a alegria dela é o simples fato de ir atrás de comida, bebida, diversão, descanso e a vida para ela é só isso. Pois bem, eu sou Gilberto de Souza, sócio fundador da Nortos e o vídeo de hoje, desta quarta-feira, é sobre como ajudar uma pessoa a evoluir. Alguém que você vê um grande potencial, mas parece que a pessoa está presa ainda só na primeira fase. O que eu posso fazer para contribuir com a evolução dela? Uma pergunta que foi feita por uma cliente amiga, após ela ter assistido o vídeo, a essência da motivação. Aliás, se você não assistiu, depois desse vídeo, te indico que você volte lá e o assista. Então, aqui eu gostaria que hoje nós fizéssemos uma reflexão sobre essa nossa necessidade de querer contribuir com a vida das outras pessoas. Para isso, eu vou utilizar uma metáfora. Imagine que você vê uma lagarta construindo um casulo e você quer acelerar para ela se transformar logo em uma borboleta. Então, assim que o casulo fica pronto, você resolve abrir aquele casulo para ver se a borboleta está pronta lá dentro. Vai funcionar. Vamos imaginar que você, então, da próxima vez, resolve esperar um pouco mais. Já existe alguma formação lá dentro. A borboleta está querendo sair de dentro do casulo. Você vai lá e acelera o processo. Você tira a casquinha para facilitar para ela. Não sei se você já fez a experiência ou assistiu. Ela vai ficar deformada. Então, não há como acelerar determinadas coisas na vida. Porque não sou eu que tenho o poder de acelerar o desenvolvimento e a evolução das outras pessoas. Eu não posso fazer isso. Elas precisam fazer o próprio desabrochar delas. Se você quiser acelerar o desabrochar de uma flor, ela vai ficar horrível. Ela vai ficar toda torta, deformada. Para que a flor possa desabrochar com a máxima beleza, tem que ser natural no tempo dela, do jeito dela. Então, veja. O ponto principal aqui é o seguinte. Como é que eu faço para acelerar o meu desenvolvimento? Por meio de autoconhecimento profundo. Todas as vezes que uma pessoa quiser se desenvolver de fato, ela vai precisar olhar para ela mesma, colocar um espelho na sua alma e ver profundamente as coisas que nela a impedem de viver níveis maiores de consciência. Então, por exemplo, eu, Gilberto de Souza, posso acelerar o meu próprio desenvolvimento. Posso acelerar o desenvolvimento das outras pessoas só se elas estiverem afim. Como é que eu posso ajudar o desenvolvimento de uma outra pessoa se ela estiver afim? Porque ela vai começar a querer contar os problemas em busca de soluções. Então, quando uma pessoa fala assim. Poxa vida, eu ando me desgastando tanto. Eu queria realizar mais, mas eu tenho muita passividade, muita preguiça. Eu queria resolver essa minha preguiça. Ótimo. Eu tenho como ajudar essa pessoa agora. Porque como eu já resolvi isso dentro de mim, eu sei os caminhos. Então, naturalmente, se ela quer resolver isso, eu posso ajudá-la. Posso encontrar uma outra pessoa que diga o seguinte. Eu tenho muita agressividade. Eu queria diminuir essa minha agressividade. Eu tenho um rompante de raiva. Aí, depois, eu tenho atitudes que eu fico mal de ter tido essa atitude com as pessoas. Eu queria tanto resolver esse impulso de raiva, de ódio que tem dentro de mim. Você pode me ajudar, Gilberto? Bom, aí eu posso ajudar porque a pessoa quer resolver. Ela quer se desenvolver. Então, eu não sei se me faço entender. Se uma pessoa chegar até mim querendo se desenvolver de verdade, eu posso ser um veículo para ela. Mas, se eu vejo uma pessoa com um grande potencial, mais paralisada, eu vejo simplesmente que ela ainda está em fase de maturação. Então, às vezes, quando você vê alguém da sua família, alguém querido, ou no seu ambiente de trabalho, que ela não vai, ela não acompanha o ritmo, você fez algum tipo de estímulo e a pessoa não responde a esse estímulo, é o momento dela. Gilberto, mas ela está sofrendo. Se ela estivesse realmente sofrendo, se ela estivesse realmente com dor, ela estaria procurando um jeito de resolver isso. Porque, assim, na hora que dói o suficiente, a gente arruma um jeito de sair da dor. Então, enquanto a dor não é suficiente, ela só está juntando mais dor para ver se dá um quanto, uma medida, que a pessoa, então, resolva se movimentar. Então, muitas vezes, eu trabalho com algumas pessoas que querem ajudar outras pessoas. E eu sempre digo para elas, eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é resolver essa sua vontade de querer ajudar os outros. Porque, se você tem vontade de querer ajudar as outras pessoas, é porque dentro de você tem uma coisa ainda para ser resolvida. Porque dentro de você ainda não brotou a compreensão, a apropriação de que as pessoas têm o tempo delas. Que as pessoas estarão vivendo as suas vidas e se elas ainda continuam fazendo alguma coisa inadequada, é porque para elas aquilo ainda está funcionando, aquilo para elas está dando certo. Porque no dia que elas quiserem resolver, elas resolverão. Aí entra aqui um outro ponto importante nessa reflexão. Todas as vezes que eu quero que a outra pessoa mude, que a outra pessoa melhore, que a outra pessoa seja diferente, eu não a amo. Na verdade, isso é uma expressão do meu egoísmo. Imagine que eu quisesse que o meu filho fosse diferente do que ele é. Isso é egoísmo, isso não é amor. Fala, não, Gilberto, mas eu quero que é para o bem da pessoa. Não, veja, provavelmente é para o nosso bem. Eu quero que a outra pessoa melhore, porque me incomoda o jeito que ela é. Agora, se não me incomoda, a outra pessoa está sofrendo, mas ela não quer mudar, é a fase dela, é o momento dela. Então, eu respeito, eu posso compreender e eu posso amá-la. Porque amar é permitir que a outra pessoa seja quem é. Amar é permitir que a outra pessoa se desenvolva no ritmo que ela consegue se desenvolver. Agora, se for ruim demais para uma pessoa conviver com outra que não quer se desenvolver, separa, deixa, permita aquela vida, a vida dela no ritmo dela e vá viver a sua no seu ritmo. Então, isso também é amor. Ou seja, na medida que eu deixo uma pessoa que não quer se desenvolver, viver a vida dela desse jeito e vou viver a minha, eu posso amá-la, porque eu respeitei a vontade dela. É diferente de eu ficar o tempo inteiro querendo que essa pessoa mude, que ela seja diferente, que ela pensa diferente, que ela tenha atitudes diferentes. Isso não é amor, isso é egoísmo. Então, a melhor forma que a gente tem de contribuir com o desenvolvimento das outras pessoas é nos desenvolvendo. Porque assim, no dia que elas estiverem muito mal com algum acontecimento, perceberão que você está lidando muito bem com isso. E elas vão querer saber como é que você consegue não sofrer, como é que você consegue não se abalar, como é que você consegue estar bem mesmo diante de tal situação. E nessa hora, abre uma janela no coração da pessoa, porque ela percebe que enquanto todo mundo está mal, você está bem. E ela também quer esse mesmo sentimento de bem-estar naquela situação. E aí surgiu uma oportunidade, porque agora é o interesse dela de resolver uma dor que ela tem dentro dela. E aí sim, nós podemos ajudar. Agora, se você falar assim, Gilberto, a pessoa quer ajuda, eu é que não estou sabendo ajudar. Bom, aí significa que a jornada que essa pessoa quer fazer, você ainda não fez. Nós só poderemos ajudar as pessoas até onde nós já fomos também com a nossa própria evolução. Na medida que nós vamos evoluindo nos nossos níveis de consciência, nas fases de desenvolvimento, naturalmente, se eu estou no degrau de cima, tenho como ajudar a pessoa a subir para o próximo degrau. Mas se eu estou no degrau de baixo, é muito difícil ajudar a pessoa a subir. Porque eu também não sei qual é o caminho. Eu também não sei como é estar lá. Então, nós só podemos contribuir com o desenvolvimento das pessoas até a exata medida de onde já fomos com o nosso próprio desenvolvimento. Por isso, que a forma mais poderosa que temos para contribuir com o desenvolvimento das outras pessoas é nos autodesenvolvermos. Assim, poderemos ajudar todas as pessoas, quando elas precisarem, quando elas quiserem, fazer a transformação delas. Espero que você possa refletir sobre isso essa semana e verificar se você tem desejos que pessoas sejam diferentes do que são. Trabalhe nesse ponto. Por mais que pareça que a gente quer que as pessoas mudem e melhorem porque nós a amamos, na verdade, por baixo disso, há um tremendo egoísmo. Um grande abraço. Te espero aqui, quarta-feira que vem, com um novo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho